Você canta, meu genro? Canta um pedacinho pra gente? Meu sogro, vida, que genro. É só misturar que dá no meio. Canta um pedacinho pra mim, de um internacional. Há um momento agora que eu sei que eu estou em sono. Opa! Desculpa, Lula. Meu Deus, que deboche. Um homem que passou quantos anos acamado com depressão? Mais de 20 anos. Hoje o senhor tira as pessoas da depressão, fazendo elas sorrirem. Diga aí, se o mundo não dá voltas. Se ainda é de pessoas como essa que o Brasil precisa de fato. Entendeu? Até ontem o senhor não levantava da cama, nega não, Cacau? Passou três meses. Diga aí. Entendeu? Vinda, você já passou três meses sem tomar banho. Diga aí. Tá vendo? E hoje você cura a depressão das pessoas. Vinda, eu estou falando que todo mundo dava ao meu pai como morto. Ah, ele já morreu. Ah, ele já morreu. Ah, aí vai morrer. Não pode ver, Cacau. Passou três meses sem tomar banho. Todo mundo dizia assim. Ah, já morreu. Não tem jeito, não. E hoje Deus prova de que a gente consegue sair de lá, do fundo do poço, e dizer que quando ele quer, dá um jeito. E aqui é exemplo pra todo mundo. Até paquerando o povo ele tá. Tá paquerando. Fazendo tudo, amiguinho. Vinda, toda vez que era meu aniversário, eu chegava o papainho e dizia bem assim. Painho, hoje é meu aniversário. Me dá um abraço. Me dá um beijo, que hoje é meu aniversário. E ele nem sabia que era meu aniversário, porque ele só vivia numa cama dormindo o tempo todo. E hoje ele sabe, ele compreende, ele vive. Ele tá lutando, amiga. Ele tá lutando. Ele não tá se entregando. Ele tá lutando pra poder viver melhor a cada dia. E no final dessa luta é vitória, não é não, meu filho? Amém. Eu perguntei ao parinho aqui quantos anos tem, aproximadamente. São mais de 20 anos que ele tá lutando contra a depressão. Eu com 5 anos de idade e o parinho já tinha depressão. Eu lembro que comecei a namorar com o Uca, a gente tem 12 anos juntos e eu nunca vi o pai dele na porta. Nunca vi. O Carmelo dizia bem assim, pra ele ter um fé em Deus, que o seu pai um dia vai ser recuperado. E foi o amor de vocês que fez ele se levantar. As brincadeiras de vocês, as gravações de vocês. Porque ele se sentiu especial e importante. Então ele foi me visitar pela primeira vez, foi onde eu chorei, né? Lá em Maceió, quando ele, amiga, ele tava num manicômio. Que fala. Eu lembro disso. Foi um dos piores dias da minha vida. Quando eu cheguei lá e dizia, cadê meu pai, cadê meu pai? Quando eu vi ele debaixo da mangueira assim, rodeado de um monte de gente. Eu lembro disso, eu lembro disso. Ele passou três meses no hospício. Eu chegava lá pra visitar ele, eu chorava. Ele tava chorando, saia chorando, não era? Aí ele me abraçava. E eu dizia, tira ele de lá. Não, você lembra? Eu dizia bem assim, sabe se vai, né? Tira ele de lá. O Carmelo dizia, não tá fazendo bem o seu pai lá. Quem vai curar eles é o que era vocês. Vai botar os dentes, vai ficar bonitão. Entendeu? Vai beijar muito na boca. É vida nova.